Comecei os achadinhos com esse casaco plus size, tamanho 54, de R$ 239,00 por R$ 100,00, ele tá bastante bonito. Agora esse colete saindo por R$ 80,00, de R$ 129,00, tamanho 44, ele é bem forrado, bem fofinho, e todas as costuras bem reforçadas, eu achei também muito bonito. Essa saia por R$ 50,00, tamanho 46, tinha outros tamanhos também, mas esse era o maior que tinha, e olha só que lindo esse recorte dessa saia, esse detalhe. Esse shorts branco, tamanho 44, por R$ 40,00, olha só, desfiadinho, e esse detalhe na cintura também, por mais que você feche o botão, tem esse detalhe que fica pra fora, eu gostei. Tinha também esses coletes jeans na promoção, de R$ 100,00 por R$ 60,00, e olha só que coisa mais linda, achei esse outro também, que confesso que quase levei, ele ficou maravilhoso, cheguei a experimentar. E olha que coisa mais preciosa, eu gostei muito. Tinha também GG, G e M disponível na loja. Voltando pra parte dos shorts, olha que coisa mais linda, a cintura alta, num corte bem bonito também, nessa transição de cores, né, essas duas faixas de cores. Sem perder tempo na parte do calçado, também tava, assim, com muita promoção, R$ 60,00 essa bota, particularmente achei bem bonita, mas alguns acabamentos deixaram a desejar, olha só. Mas ainda assim, tava compensando, é um bom calçado, tava saindo bem mais barato do que o preço normal. Olha essa do lado, preta também, de R$ 129,00 por R$ 60,00, esse acabamento já tava muito mais bonito, né, dá pra perceber isso, e super compensa, essa bota tá linda demais. Essa eu já achei muito mais bonita, é claro, e olha só, por R$ 100,00, gente, de R$ 249,00. E esses foram achadinhos, um super beijo e até a próxima.